Oi minha gente linda, gente maravilhosa desse YouTube, tudo bem? Gente, segunda-feira, dia 2 de março, o vídeo só vai pra vocês, quarta-feira, dia 4 de março Então, hoje chegou uma caixinha, vou mostrar pra vocês, vamos lá? Olha aqui a minha caixa, o monizão da caixa Olha aqui, eu consegui, eba, o Kayak Urb Aí o que eu fiz, já comprei 3 3 Kayak Urb e 3 Aventura, essa caixa é basicamente isso, gente Caixa pequenininha aqui pra mostrar pra vocês 3 Urb, 3 Aventura Peguei 2 sabonete líquido Soul Esse aqui é o cremoso, acho que só tem um, né, por enquanto Cremoso, lindo, linda essa embalagem, linda E peguei mais um kit de sabonete Soul, assim, ó Que é lindo também pra kit, bem colorido Então, 5 desse Vieram as amostinhas Kayak Urb, Kayak Aventura E mais um essencial exclusivo Ah não, esse aqui eu troquei no resgate pontos porque não consegui mais nada, ó Então peguei esse aqui, o essencial exclusivo no resgate pontos Veio a revista do ciclo 7, olha só que linda, que lindo esse hidratante de cereja, gente, arrasou, hein Olha E a minha natura do ciclo 7 não veio, que parece que deu erro lá Eles colocaram preços errados, então devem estar reformulando e tomara que venha depois, né Porque quando eu fechei esse pedido eu lembro de ter dado indisponível E veio também Tá escrito lá convite premiado Então é o convite lá do evento Dia das Mães Vem até com código de barra Então é isso, gente Esse foi meu pedido, que não foi muito grande Foi esse, espero que vocês tenham gostado É um pedido bem pequeno, né E até o próximo vídeo Gente, por favor Se inscreva no canal Dê um joinha Ativa as notificações E volta aqui nos próximos vídeos, tá bom Ah, ó, hoje eu fui trabalhar com batom cereja Una mate Una intransferível cereja Gente, eu voltei aqui rapidinho Só porque eu tava arrumando aqui pra tirar foto Pra colocar ali na abertura, né Que eu me toquei Que eles vieram tudo no modelo antigo, né Não veio novo Nova embalagem Aí falei, vou voltar Pra comentar sobre isso E falar a validade Apesar de ser o modelo velho Olha, bom, ficou de ponto cabeça Mas a validade Tá, pra fevereiro de 2024 Tanto o Aventura Quanto o Urbi O Urbi Já vai ser mais difícil ver Mas dá pra ver ali, ó 2024 Então fazer o que, né Gente A gente sempre Gosta que venha A embalagem nova, né Se bem que Sinceramente Eu acho esse Do Aventura Mais bonita A velha Do que a nova Mas Isso aí Vamos lá Beijo Tchau 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 Tchau